Música Música De novo pro Michael, olhou pra dentro da área, lá vem cruzamento Segunda trave, chegou Robinho Ele ajeitou ali por dentro, mas ficou fácil Para o goleiro, taparuzando Botou bonito, daí pro Jadson Daí pro Elias, o contra-ataque é bom Robinho aqui na esquerda, Ronaldo vai tentando Chegar lá na área, Robinho lançou pro Ronaldo Dominou, escorregou A bola escapou dele, voltou pro Jadson O Brasil insiste, de novo pro Ronaldo Na direita pro Neymar, caprichou Lançou, Ronaldo, desvia O goleiro Além de ter nome esquisito Estragou a festa Mas olha esse toque Esse segundo toque Esse segundo toque pro Neymar é maravilhoso É que aí Colou ali por dentro Boa bola, Neymar devolveu pro Jadson Chegou o Ronaldo agora Pra fora Só rindo, né Ronaldo Só rindo O time inteiro Trabalhou pra ele Aí a bola rolada pelo Robinho Falou, faz Ronaldo Se consagra, gorducho Ele mandou na arquibancada Ela veio com açúcar e com a deta E ele pegou muito por baixo Olha o lamento O Bacá podia ter de se comentar Olha o Elias lançando pro Ronaldo Bola muito longa, né? Ele falou que ele quer bola no pé Aí tá fora daquele perímetro Pra dentro da grande área Olhou pra trás Ronaldo pede pra ele A batida Cadê o goleiro? Fim do primeiro tempo Senhoras e senhores O fenômeno Parou E agora está sendo aplaudido Por todo o estádio do Pacaembu As nuvens vão pra cima de Ronaldo E vai com... Vai falar Ronaldo aqui Orgulho Orgulho muito grande Ser brasileiro E de ser parte dessa gente toda Pra dos campos E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal